E tem mais sobre o Google, que publicou hoje a sua já tradicional retrospectiva, com os termos mais buscados ao longo de 2020. Se você tivesse que resumir o ano de 2020 em algumas palavras, provavelmente, coronavírus, lockdown, auxílio emergencial, Donald Trump, Among Us e Maradona fariam parte desse hall. E como nós sabemos disso? Porque foi o que você fez, eu fiz, todos nós fizemos ao buscar esses termos no Google ao longo do ano de 2020. Como é tradição, o buscador divulgou hoje os termos mais procurados na ferramenta de buscas aqui no Brasil. E claro, o resultado reflete os principais acontecimentos de 2020 na política, na cultura e no esporte. Se você ficou interessado e quer ver a lista completa com os assuntos mais buscados do Google, basta acessar olhardigital.com.br e dar uma olhada em todos os termos que mais bombaram nas pesquisas do Google no Brasil ao longo deste ano de 2020. Cyberpunk 2077 vem aí. Só que o game já está causando polêmica, com acusações de que ele pode provocar convulsões em alguns jogadores. Confiram os detalhes. Cyberpunk 2077 pode causar crises convulsivas em pessoas com epilepsia. Isso segundo relatos de uma jornalista que está com o game e possui a condição. O jogo será lançado amanhã, mas já está nas mãos de alguns veículos de imprensa para análise. Em um artigo escrito por Liana Rupert e publicado no site Game Informer, a jornalista alerta que sofreu uma crise enquanto jogava Cyberpunk. O episódio mais grave de ataque epilético aconteceu durante uma das sessões de neurodança do jogo, chamada Brain Dance. Nesta cena, o game emite rajadas rápidas de luz para entrar em uma espécie de realidade aumentada. Por conta da perspectiva em primeira pessoa do jogo, as luzes também piscam na tela do jogador e isso acabou desencadeando um episódio de convulsão na jornalista. Além desta cena, a jornalista alerta que Cyberpunk 2077 conta com uma série de momentos em que rajadas rápidas de luz piscam no display e isso pode desencadear outras crises no decorrer do jogo. O estúdio polonês CD Projekt Red, que desenvolveu Cyberpunk 2077, afirmou estar investigando o caso para encontrar soluções para o problema. Essa dica é para o campo da segurança. O navegador Chrome tem uma ferramenta para mais do que útil, para garantir que suas senhas sejam eficientes. Vejam só. O Google tem implementado no Chrome diversas funções para deixar o navegador mais moderno e seguro. Inclusive, em uma de suas últimas atualizações, a gigante de buscas implementou uma função que deixa o Chrome verificar se as suas senhas são seguras ou não. Nós preparamos um tutorial de como você pode usar essa ferramenta para checar a segurança das suas senhas. Logo após o boletim, acesse nossa seção de dicas e tutoriais e confira. Logo após o mapa. Registro de